Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos se imaginam no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outro, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o seu tempo que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos se imaginam no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outra, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Na sua boca vale o preço Pra perder o seu tempo que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela É o RS, pá É o RS, pá DJ Don A revelação do momento